Mano, eu não sei nem se eu consigo subir aqui Eu tô com medo de subir aqui, cair, bater a cara e me machucar Cuidado, gente, você é de criança Ai, meu Deus Imagina a história, eu quebro o brinquedo das crianças Mano, olha o que esses doidos tão fazendo Vamos ver quem chega primeiro Vai, Turi Vai, Turi Desce de bunda, Turi Tá parecendo aqueles cachorrinhos que andam cagados assim, sabe? Focou na bunda Rapaziada, vocês sabem que a Ben é uma patrocinadora aqui do canal Fortalece muito a gente E muita gente pergunta como que compra a Bang É só ir no primeiro link da descrição que vai ter o site da Bang E lá você escolhe os seus produtos E usa o meu cupom de desconto Porque é sempre bom ter um descontinho, né, bro? Também segue a Bang no Instagram e o CEO da Bang Que eles postam várias coisas legais lá Então é isso, rapaziada Tamo junto Bang, mano, esse sabor aqui é o meu favorito Eu gosto muito desse Mas eu prefiro esse aqui Hey, bro Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje a gente tá aqui no condomínio das gêmeas E eu tô com quem, ó Marienison, Mano Lennison, Milly Nennison e Turebs E é o seguinte Eu chamei todos vocês aqui Que eu quero fazer uma trollagem dos seus pais Tá bom? Eu vou explicar a trollagem E vocês vão falar se acha que eles vão cair ou não Fechou? Então bate aqui Bate aqui Bate aqui, Turebs Bate aqui, Marinha, Débora, Rachel, todo mundo Eu tenho aqui nos meus bolsos Um pod Dois pods Caraca E três pods Certo? Mano, sabe como é isso? É o seguinte Nenhum tá pegando Nenhum tá funcionando Tá todos desabilitados e quebrados E eu vou fazer uma trollagem com eles Falando que eu vim aqui no parquinho E peguei vocês fumando pod escondido Nossa O que vocês acham? Eles vão cair Vocês acham? Eu acho Eu ia gravar um vídeo espionando eles Ali no parquinho e tudo mais Aí na hora que eu cheguei Eu flagrei eles com o pod na mão E tal Nossa Vamos acreditar Vamos acreditar É bom que dessa vez eu não me lasque É verdade Vai se lascar todo mundo junto Porque até eu tô envolvido nessa Então vamos fazer o seguinte Ó Vem cá vocês Sentem aqui Fica cada um com o pod na mão Toma a via só E senta aí também, Ture E é o seguinte Eu vou vir ali com o Caio E vou fazer uma gravação feita de vocês Com o meu celular Tá Que aí depois eu vou e mostro pra eles A gravação do meu celular Boa Fechou? Tá bom É, na hora que eu olhar Vocês colocam na boca E ficam conversando Só eu que tô suave Fechou É, se tá suave não Alguém passa o pod pro Ture E se ferrar também Vai todo mundo se ferrar aqui Ó galera, é o seguinte Eu vou fazer uma gravação aqui Pra eu trollar o Mahatma e a Michelle Vou gravar do meu celular Fechou, Caio? Fechou De não mostrar nada da câmera Porque senão eles vão desconfiar Que é trollagem Então ó Fica quieto você E eu vou falar como se eu estivesse sozinho aqui Certo, certo Não pode aparecer você Peraí Gente, é o seguinte A gente trocou de câmera já Ó Eu vou mostrar um pouco dessa Agora um pouco de lá Pra vocês entenderem o que tá acontecendo Vou, vou, vou Vim de agora Fechou, Caio? Gente, tô gravando um vídeo Espionando eles aqui Mano, eles tão com o pod na mão Acho que eu vou até parar de gravar aqui Pra eu mostrar pra o Mahatma e pra a Michelle Ó lá Ó eles lá fumando Estão com três pod na mão Acho que eles me viram Foi aí que eu gravou Gente, ficou muito bom Eu falei até que vocês me viram Falei, acho que eles me viram Acho que eles me viram Acho aqui, ó Ó Eu fingi que era tipo um vlog Olha aí Vocês lá fumando A gente passou um pro outro Acho que eles vão acreditar muito Não, não Porque é muito eu gravar um vídeo espionando vocês Sim Então eles vão acreditar Falar, meu, João foi espionar eles Flagrou de verdade Porque no vídeo aqui eu falo Acho que eu nem vou postar mais esse vídeo E não tem final, não tem abertura Não tem nada Eu vou mostrar tudo pra eles Falar, ó, pode ver que eu nem terminei de gravar Vou acreditar E Milene e Manu vão se lascar Não, vocês também Ó, eu não vou me lascar em nada Eu também não Vou falar que a tua foi do Caio Caio é o câmera E o Caio se ferra, entendeu? Olha só Vocês me defendem Então, vamos embora Gente Contem aí mais ou menos um minuto Eu acho que é o tempo de eu falar com eles, tá bom? Isso, fica com um na mão Tá, tá, vem, tá Vou, deixa eu ver Vou, deixa eu ver Vou, 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 vou Eu acabei de fazer Não consigo, ó Passarei tempo Tá, demorou Michelle Vamos lá Gente Estou gravando um vídeo aqui E aí eu não sei nem se eu vou postar Aí vai até pedir Tipo, a autorização pra vocês Vou mostrar pra vocês Pra vocês Verem também Fazer um vídeo Operando eles Aí eles foram pro parquinho Que é ali embaixo Eu nem conhecia Só que aí, ó A gente pegou tipo um take Que eu não sei se não acho Só até meio chateado Pegando ali e falei nada com eles, ó Pode ir até o horário aqui, tá vendo? Ficou 10 minutos atrás, ó Olha eles, ó Eles, eles estão com um pote na mão Tá vendo na mão da Marinha aqui, ó Na mão do Tury, ó Eu vi uns 4, 5 pote na mão deles Tipo, eles têm 4, ó Eu até mostrei na câmera Olha o take da foto que eu peguei no flagra, ó João, você falou com eles? Não falei Eu acho, ó Se você olhar No final do vídeo, ó Deixa eu deixar alto, ó Parece até que eles me viram, ó Que a Marinha me dá uma olhada, ó Ó Eu falo, acho que eles me viram Acho que eles me viram Aí nessa que eu falo, acho que eles me viram Eu viro de costas Aí tem tipo, um matinho, um barrão que eu sugo E fiquei ali, falei Nossa, eu não vou gravar mais, não vou gravar mais Aí eu vim falar com vocês Fica deles Vão lá, hein Não sei Não, vamos lá então, mãe Tem que falar com eles, né? Como assim? Será que não é melhor esperar eles voltarem A gente conversa aqui ou não? Vamos lá Eu acho que eu liga aí pras meninas E manda elas virem aí Eu tava mandando mensagem pra Marinha Eu queria saber onde eles estavam Tô tipo, escondido Aí acabou que o plano me recomeu Então começava a estourar Ô João, acho que eles estão chegando Eu tô ouvindo um barulho aqui, ó Abre na porta Eu acho que são eles Vem Maria Tá acontecendo, gente? Não, pera aí, ó Eu vou explicar pra eles Eu tava lá no parquinho O que é, gente? Mas tava no parquinho fazendo Vocês sabem que não pode nada, tá? Não, não pode não, não Deixa eu O que você tá falando? Não tem nada Olha só Eu vi o vídeo, gente Que vídeo? Que vídeo? Não tem nada Olha aqui Que vídeo a gente tá falando? O João gravou Vocês estavam com o quadro, sim Eu não tinha mostrado O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente pegou lá no chão Meu Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem nada no meu bolso Deixa eu ver Por que esqueceu meu bolso? Deixa eu ver Não tem nada Não tem nada Deixa eu ver Esqueceu meu bolso Você acha que só tem? 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 Não, você acha que só tem? Vocês são o que? Seu meus pés? Sai, vai, vai Não tem, mãe Ah Olha aqui Eu tô sem nada Olha ali Na marinha da Maria Que isso, Maria Tem outro Não tem Acabou Tem Tem aqui, ó Tem aqui Vocês estão cheios de pote Mas eu acho que vocês estão Vocês estão feitos Você tá pegando meu pote? Foi o dia que deu pra gente Não, ô Dury Como assim? Ele trouxe pra cá Ele chegou Com esses três pote 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 Eu sou eu Eu trouxe três pote quebrado Que eu achei ele em casa Olha, eu fiz até vídeo aqui, ó Só que se você olhar O início desse vídeo, ó Do meu celular mesmo É eu mostrando o Caio gravando, ó Nem sai com mais Olha 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 a cara de uma Olha ele Foi louco, não foi? E o Tury? Quer me matar a Jada? Eu já fiz umas trollagens boas Só que essa eu fiz É um coado Essa daqui eu fiz muito boa Porque eu fiz com gravação Eu fiz fingindo que tava espionando Nossa, Tury Falou que foi você que trouxe isso pra cá Seu safado Rapaziada, então deixa o like Se inscreve no canal Toda uma coisa deve por aí Estou indo para a Jada 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 Estou indo para a Jada